Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o fim de a vida Ficasse parado pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o fim de a vida Ficasse parado pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos A como eu quero mais Eu quero sempre mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Mais uma vez, eu pego meu teclado Para fazer uma seleção dedicada aos meus amigos Com esse cantar que é cantado com tanta paz e com tanto amor Espero que vocês gostem, pois eu adoro cantar para vocês Outra vez, ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços força pra sobreviver Outra vez, eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava com carente de carinho Foi chegando de mansinho e me abriu seu coração Ela estava tão feliz e magoada Feito fera, machucada, esquecida da visão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada, procurando salvação Dei a ela, minha vida Fui afeta e fui saída E ela fez isso comigo Foi embora sem abrigo Me deixando sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a Andorinha E você deixou sozinha Procurando salvação E hoje eu sou a Andorinha Outra vez, ela buscou meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez, eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão feliz e me abriu seu coração Foi chegando de mansinho e me abriu seu coração Ela estava tão feliz e magoada Feito fera, machucada, esquecida da visão Ela estava tão feliz e me abriu seu coração Ela estava tão feliz e me abriu seu coração Uma dorinha machucada, procurando salvação Dei a ela, minha vida Fui afeta e fui saída Fui amante e fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem abrigo Bateu asas e voou Bateu asas e voou Na saudade e me deixou E hoje eu sou a Andorinha E você deixou sozinha Procurando salvação Dei a ela, minha vida Dei a ela, minha vida Fui afeta e fui saída Fui amante e fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem abrigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou A saudade e me deixou A saudade e me deixou E hoje eu sou a Andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação É o Super Musical Signos É o Super Musical Signos Hoje eu decidi Estou de volta Cara de pau Bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração Abra o coração Mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor Deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui batido Na sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Fui durão Ficou complicado Fiz tudo errado E agora eu vim aqui Bater na sua porta Por Deus Eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu vim aqui Me dê uma chance Eu quero te provar Que sou melhor que antes E agora eu vim aqui Bater na sua porta Por Deus Eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu vim aqui E agora eu vim aqui Te dizer Me dê uma chance Eu quero te provar Que sou melhor que antes Eu quero te provar Eu quero te provar Eu quero te provar Que sou melhor que antes Eu quero te provar É por Deus Não tenho Eu quero te provar Eu quero te provar Na sua vida, sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Fui durando e complicado, não fiz tudo errado E agora eu vim aqui bater na sua porta Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu vim, eu te pedi, me dê uma chance Eu quero te provar que sou melhor que antes E agora eu vim aqui bater na sua porta Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu vim, eu te pedi, me dê uma chance Eu quero te provar que sou melhor que antes Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Sem razão agir assim Fui durão, fui complicado, não fiz tudo errado E agora eu vim, eu te pedi, me dê uma chance Por Deus, eu vim, eu te pedi, me dê uma chance Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu vim, eu te pedi, me dê uma chance Eu quero te provar que sou melhor que antes E agora eu vim aqui bater na sua porta Por Deus, eu vim, eu te pedi, me dê uma chance E agora eu vim, eu te pedi, me dê uma chance E agora eu vim, eu te pedi, me dê uma chance Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu vim te dizer, me dê um chance Eu quero te provar que sou melhor que antes Eu quero te provar que sou melhor que antes Com quem se ama, não é apenas ir pra cama Nem cansar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão Fazer amor é sentir Mais que prazer, fazer amor é saber Como fazer este amor, eterno prazer Uh, 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 uh Não é apenas um momento que é tão fácil de esquecer. Amor se faz pra ser eterno, não é apenas um inferno que se não chove não se vê. Fazer amor é sentir mais que prazer. Fazer amor é saber como fazer este amor eterno prazer. E seus teclados de afogados na engazeira para todo o Brasil. Não adianta mais, chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais, já não tenho condição para continuar. Onde eu andei você andou, onde chorei você jatou, onde chorei você chorou. Minha proposta você aceitou, andei demais você abusou. A minha vida você maltratou, tudo que fiz você zumbou. O que eu era não sei quem sou. Vá pro me pé com seu amor. Vá pro me pé com seu amor. Não adianta mais, chega de sofrer. Chega de chorar, você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde eu andei você andou, onde chorei você jatou, onde chorei você jurou. Minha proposta você andou, onde chorei você jatou. Minha proposta você aceitou, amei demais você abusou. A minha vida você maltratou, tudo que fiz você zumbou. O que eu era não sei quem sou. O que eu era não sei quem sou. Vá pro me pé com seu amor. Só eu andei você não me amou. Ela é difícil de amar, minha razão pra chorar. Meu sofrimento. 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 E vou até a我跟你講. A viverita sou eu. Barco perdido sou eu. Meu sofrimento. Um homem que deu a vida, sou eu, sou eu. Ela é difícil de amar Minha razão pra chorar Meu sofrimento Ela é pago de mel Meu pedacinho do céu Meu mensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como fez No final da noite Marcou minha vida e deixou E a sonho Deixou no meu corpo A marca do amor Ela foi meu sonho lido Foi especial Foi minha fantasia De um caso real Foi na minha vida E o vento levou E hoje quem chora sou eu Quem adeseja sou eu Quem passa as noites acordado Vocês sou não sou eu A vi ferida sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida Sou eu Vamos lá pra ver que o pagode faz que bom Todo mundo nu no casamento da Maria Tem um safoneiro O melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza Vai amanhecer um dia Vamos lá pra ver que o pagode vai ser bom Todo mundo nu no casamento da Maria Tem um safoneiro Tem um safoneiro O melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza Vai amanhecer um dia No som do Zabumba Eu castigo a morena Vai ser de fazer pena Vai ser de fazer dó A poeira levanta Apaga o candeeiro Então eu sinto o cheiro O cheiro do suor Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Vamos lá pra ver que o pagode faz que bom Todo mundo nu no casamento da Maria Tem um safoneiro O melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza Vai amanhecer um dia Vamos lá pra ver que o pagode faz que bom Todo mundo nu no casamento da Maria Tem um safoneiro Tem um safoneiro O melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza Vai amanhecer um dia No som do Zabumba Eu castigo a morena Vai ser de fazer pena Vai ser de fazer dó A poeira levanta Apaga o candeeiro Então eu sinto o cheiro O cheiro do suor Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Em toda vida eu amei você mulher Nossos prazeres acontecem no mesmo instante Algumas brigas que repetem entre nós Não nos afetam São coisas irrelevantes A nossa casa não divide pra nós dois Somos apenas um cardápio de amor Nossos acertos de romances tão perfeitos Cansamos juntos um transplante de suor Deita comigo mas não durma por favor Quero lhe dar o maior amor do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu lhe dei de presente Jamais consente um outro corpo repousar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Deita comigo mas não durma por favor Quero lhe dar o maior amor do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu lhe dei de presente Jamais consente um outro corpo repousar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Somente a morte poderá nos separar Somente a morte poderá nos separar Que você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Foste pra mim meu melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho meu pobre coração Por tua causa eu vivo sozinho a sofrer Foi um alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição? Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Foste pra mim meu melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho meu pobre coração Por tua causa eu vivo sozinho a sofrer Foi um alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição? Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece No toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Do meu lado está vazio Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luva Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu No toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais